E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o nono episódio daquele nosso semi-detonado mais que maluco de Dark Souls 3, fazendo completo 100% e definitivamente esse jogo aqui, que é uma obra de arte contemporânea. Estou jogando aqui no PC. Personagem da vez, ela mesma, a nossa querida gatinha lindalva de vocês, fazendo um remake da gata lindalva. Vocês sabem que eu já fiz um puro arqueiro lá no Dark Souls 2, né? Há um tempo atrás e decidi fazer de novo a gata lindalva porque foi um dos personagens mais queridos de todos os tempos. E continua sendo. Nível 41, com vigor em 20, a fortitude em 15, 24 de força, 20 de destreza, quality build com certeza, investido em força e destreza no mesmo tanto. E vamos vir aqui no Greyhut pra comprar algumas bombas incendiárias, que eu tô precisando com certeza. E que mais que eu vou comprar? Algumas faquinhas de arremesso, que é sempre bom ter. Pelo menos 40 comigo. E por enquanto, no Greyhut ratinho, é isso que eu tinha pra comprar. Comprei essas coisas de arremesso, arremessáveis de ataque, porque a próxima área vai precisar disso pra ser explorada. Ruínas de Fortaleza. Vou fazer mais uma parte do Pântano de Farrão. pegar os pergaminhos, depois entregar pro Orbeck. E depois eu vou continuar lá na Catedral das Profundezas, onde já tem um chefe que tamo praticamente na porta. E tem mais exploração lá na Catedral das Profundezas, além do chefe, não é verdade? Eu vou fazer isso aí, meu povo. É isso, eu espero que vocês estejam gostando dessa linda e bela série de 2020, de Dark Souls 3. Sempre uma honra trazer um jogo desse gabarito pra vocês, não é verdade? Eu já estou envenenado. E eu estou sendo invadido por Sarante. Pois é. Eu esqueci de deixar o jogo offline e fui invadido. Então vamos fazer essa briga aí. Fazer o quê? O problema é que eu seria invadido em outras áreas também. Isso vai atravancar um pouco a nossa gameplay. Mas tudo bem. Vou vindo pra frente. Ali tem uma bétula branca com um caranguejinho. Se eu chegar lá perto, o gigantão vai me ajudar. Vai tacar flecha nele. Quer ver? Cadê o gigantão me ajudando? Ataca a flecha aí, meu querido. Isso. E a gente vai se aproveitando no momento. Pra atacar com a nossa espada bastarda. Good fight, good night. Galho branco jovem. Galho branco jovem. Coroa de sua noite. Essa coroa é feita para o Sorcerer. Ela aumenta a força das Sorcerers. Todo esse pântano, ele é recheado de coisas boas pro mago. Você que é maguinho, explore o pantanozinho com forte emoção porque você não vai se arrepender de forma alguma. Eu queria ter feito um Sorcerer. Só que a primeira vez que eu estou fazendo o Quality Build é uma coisa que está faltando aqui no canal. Eu não poderia deixar de fazer também. Mas eu estava também na seca do Sorcerer. Eu gosto muito. É uma das minhas classes prediletas. Se não, é a minha predileta. Desde o Dark Souls 1. Olá, meus queridos. Esse Hyper Armor é demais. Pegaminho de Sábio. Sage Scroll. Tem alguém ali me esperando? Não. Vamos colocar os arremessáveis. É bomba. 20 bombas. E... O que mais? A faquinha aqui já estava. Para chamar a atenção daquele pessoal ali. Estou errando um bicho desse tamanho. Mas não é possível. Como a gente percebe, a fraqueza dele é o fogo. Então a gente não tem muita dificuldade. Para derrotá-lo. Tacando a biriba de fogo, tudo dá certo. Normalmente eu não exploro essa área. Não acho tão recompensador assim. Mas como é 100%, vamos lá. Ih. Chegou o atacante. O atacante não é muito forte não, hein. Olha lá. Até que está de boa essa luta. Está de dark hand. É, parece que o mobzinho está mais forte que ele, viu. Não é por nada não. Some. Derrotado o Samantril. Ele deu alt F4. Mas não é possível. Por quê? Veio até um sentinela azul aí. Para me ajudar. O Elmo. Jesus Christ. Estou quase morrendo. Mas culpa do mob. Ô mobzinho. Está de zoeira, né mobzinho. Eu ganhei. Pronto. Mobzinho derrotado. Eu ganhei alguma coisa dele. Não ganhei? É, eu acho que eu ganhei. Só que eu esqueci o que é que ganha quando derrota ele. Tudo bem. Não tem problema. Tem alguma coisa a ver com... Ah... Um arco. Acho que é o arquinho de Faris que eu ganho. Se eu não estou enganado. E o chapéu de Faris. Derrotando esses grandalhões do pântano. É, é isso aí. E no meio deles tem uma joia venenosa. Deixa eu ver se eu peguei o arco de Faris mesmo. Aqui, ó. Arco negro de Faris. Além do seu chapéuzinho. Olha lá. Que bonito. Isso é o que ganha nessa parte. Grande luta. Gostei dessa luta. Eu vou voltar para a fogueira. E explorar o outro lado do pântano. Apesar de eu não ter nenhum osso de regresso comigo. Eu vou do mesmo jeito. Eu volto andando mesmo. Para cá, eu meio que já fui. Só que eu não explorei tudo. Para esse lado. Se eu continuar indo para esse lado. Eu vou acabar chegando. Em um lugar importante. Onde tem os sapinhos. Da maldição. Cuidado com esses sapos. Porque eles dão maldição. Com essa fumacinha aí deles. E pega rápido a maldição. Se eu não tiver com uma armadura. Com bastante resistência a isso. Eu me lasco. Poeira de wax. Na verdade no jogo normal não tem, né. Esse negócio aí é um mod que eu estou usando. Ele substitui a... Pó de reparação pela poeira de wax. Que serve para invadir o pessoal mais facilmente. Para quem faz invasões é o prato cheio. Pergaminho dourado. Mas não altere em nada o restante da gameplay, tá. É só um modzinho que eu estou usando aí. Que não influencia em nada. Nem é ilegal esse mod. Ninguém foi banido. Porque ele não gera nenhum tipo de vantagem. Para a sua pessoa. Toda armadura antiquada. Da Dusk de Lassil. Eu não quero ficar... Maldiçoado não, rapaz. Pronto. Desse lado... Era isso que tinha para explorar. Vamos derrotar esse aqui. Passar um cerol na mão. E ir para cima com forte emoção. Ah é? Vamos. Vamos. É meio forte não. Esse cara é meio tenebroso. Joia venenosa. Caso você queira farmar joias venenosas. Esse é o seu momento. Meu querido. Pronto. Peguei tudo que eu tinha para pegar nessa área. Já que eu peguei tudo. Vou aproveitar. Para ir para a próxima fogueira já. Aqui da frente. Ali tem o item. Eu recomendo. Só pegar esse item. E já ir para frente. Não vale a pena derrotar esses inimigos. É sério. Eles são bem difíceis. E não te dão nada em troca. De verdade. Dois die crates. Deixe eles andarem. Tranquilamente. Ok. Ok. Venho para a direita como quem não quer nada. E já estou seguro. Oh beleza. Beleza. Aí eu gosto de ver. Suave. Aproveitando que eu estou aqui. Já vou dar uma colada aqui na frente. Derrotar esse povo. Oh por isso que é bom. Você sempre ter uma adaga de fogo. O pada no máximo. Que der para o momento. E nessas horas de backstab. Você não passa puras. E na hora de acertar um crítico pela frente. Também um parry. Você sempre está bem equipado. Vamos tentar de adaguinha. Vamos de adaguinha. Caiu para o visceral. De adaguinha parece que ele cai mais rápido que o visceral. Sei lá. Escama de titanita duas. Arma mágica grande. E este é o atalho que me leva até o cavaleiro negro. Inclusive com essa arma é bom para matar o cavaleiro negro. Para pegar um backstab. Vamos tentar pegar um aqui. Aí ó. Tem que focar nisso aí. Para se dar bem nessa peleja. Good fight, good night. Eu não tinha derrotado ele ainda. Não, seja por isso. A gente vem e derrota. Eu estou precisando ir para a Firelink Shrine. Comprar coisas. Daqui a pouco eu vou. Redenção. Anota aí na descrição e no comentário. Tempo de vídeo. Mais um milagre. E joia vazia. Para quem faz a build. De sorte. A joia vazia. Acabei de passar por aqui. Ali tinha a armadura de cavaleiro. Sem nome. Eu vou passando. Pelo pântano de novo. Até chegar. Na fogueira. Voltar para Firelink. E beleza. A exploração. Do pântano de farrom. E. Dali da frente. Já está completa. Não tem mais nada para pegar não. Tenho quase certeza. Que não tem mais nada para pegar. Vamos para a capela purificadora. Fazer o resto. Do que tem para fazer. Na catedral das profundezas. O último passo que eu fiz nessa área. Foi. Derrotar. O. 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 O invasor. Mas eu tenho que voltar para Firelink. Não dá. Eu preciso de. O. 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 Isso é maravilhoso. Detalhe. Eu já tenho quatro escamas de titanita. Com três escamas de titanita. Eu já posso deixar uma arma. De transposição. Que eu consegui com a arma de chefão. No mais dois. Que equivale ao mais quatro. De uma arma normal. Já compensaria eu colocar uma arma de chefão. Mas eu não vou colocar agora. Porque eu quero ficar pelo menos uns cinco vídeos com cada arma. Que eu for usando. Para não ficar tão descartável assim. A arma da vez. Comprar mais bomba. Eu preciso de osso de regresso. Osso de regresso. É verdade. Tem que entregar um pergaminho antes que eu me esqueça. Ele começa vendendo. Onze magias. Eu entrego o primeiro pergaminho de sábio. Ele vai aumentar. Veio mais três magias aí. Dou outro pergaminho dourado. E vieram mais... Uma, duas, três, quatro, cinco magias. Legal. Agora ele está feliz. A partir daí ele não vai mais embora daqui. Falar com o Pyromancer. Para ele me dar a chama piromântica. Vou dar um pergaminho já que é do... Piromancia do Grande Pântano. Ele reforça a chama piromântica também. Vende armadura de Pyro. Só isso. E as piromancias, obviamente. Preciso vir na serva para comprar o negócio. Esse negócio aqui. Oço de regresso. Amuleto de caçador de morto-vivo. Caveira de fascínio. Eu compro a seis. Porque eu vou usar no próximo chefe. Com abundância. E vamos lá para a capela purificadora. Aconselho fortemente você, meu querido, minha querida, que está acompanhando o detonado. Dá uma farmada nervosa no elmo de Mimic. Essa é a hora. Eu vou voltar lá para farmar esse elmo de Mimic. Até conseguir pegar. Igual eu mostrei no último episódio. Capaz que você já tenha pego aí na sua jogatina. Bem capaz, aliás. Como eu ainda não peguei. Eu vou investir nisso. Esse é o momento. Antes de prosseguir de derrotar o chefe. Eu tenho que fazer isso aí. Chegando nos meandros da catedral. Os pitocos vão vir. Olha os pitoquinhos vindo. Olha os dois pitoquinhos. Olha o perigo. Vem, pitoco. Saúde. Olha o pitoquinho desistiu. Deixa ele quieto, então. Colocar o amuleto. E começar o farm de novo. Vamos ver se em cinco tentativas eu consigo. Primeira, não. Tenho cinco amuletos, hein. Tenho uma chance de dropar o elmo de Mimic. Vem, alminha. Pelo amor de Deus. Não. Eu estou com azar. É sério. Nunca demorou tanto para cair comigo. Pois é. Não caiu. Malditinho linguarudo. Me dá o elmo. Pelo amor de Deus. Não deu. Última tentativa. Pois é, não é? É agora. Não deu. Não deu. Quando for assim. Volto da fogueira. E vou vir para cá de novo. Fazer o mesmo procedimento. E já volto aí. Voltei, voltei. Consegui pegar o elmo de Mimic. E já matei o Mimic. Depois que você conseguir farmar. Já dá para você se livrar do Mimic. E está aí. Esse belo elmo. Deixa eu colocar ele para vocês verem como é que fica. Não fica muito estiloso. Mas ele é muito funcional, tá? As características dele. Tá lá. Aumenta a absorção de almas. De inimigos derrotados. Acho que aumenta em 50%. Bem como a descoberta de itens. Aumenta o drop rate. Itens vão dropar com mais facilidade dos inimigos. Mas a maldição dos marcados também drena HP. Se eu estiver com ele equipado. O meu HP começa a ir para baixo rapidinho. Por isso que não compensa. Você usar o tempo todo. Só na hora que derrota. Um monstro que te dá muitas almas. Aí você coloca ele lá rapidinho. E aí já fica show de bola. Vamos dar mais uma explorada nessa área. Porque está faltando coisa. Olha só. Fiquei envenenado. Meu Deus. A parede está soltando um veneno na minha pessoa. Brincadeira. Olha. Um escravinho. Com a Flamberg. Essa arma é muito boa. Caramba. Eu nem lembrava que tinha esses escravinhos aqui de Flamberg. Seria um bom farm. Tentar pegar o gigantão pelo pé. Ele estava acordado. Mas dormindo. O jeito de derrotar o gigantão é esse mesmo. Fica no pezinho dele. Atacando uma espadada aqui. Outra ali. Fugindo como dá. Eu já acertei bastante espadada. Mas ele tem muito HP. Pegou uma pesada. Não sugou muito assim, não. Derrotado o gigantão. Que luta, que luta. Não é muito difícil, não. É só se manter numa posição entre os pezinhos dele. Que é meio que como se fosse um ponto cego do gigantófolis. Toda a armadura de donzela da Irina de Carim. E na portona. Abrindo a portona. Coisa que eu nunca faço na minha vida. A gente encontra o que? Uma escada. E outra portona. Seria esse o load game. Mais load game do mundo. Provavelmente. Tá pouco disfarçado esse load game. Pronto. Carregou toda a parte de fora. Bidente santo. Esta arma é ótima pra quem tá fazendo um personagem do estilo paladino. Por quê? Olha a escala em fé. Escala C em fé. E precisa de 16 de fé pra usar. Legal. Ossinho de regresso. Não vou usar por enquanto. Eu vou via pra cima. Eu vou pra onde tem que ir. Olha só. Tem um itemzinho ali. Foi o gigantão que dropou? Fragmento grande de titanita. E monte de excremento. Acho que foi o gigantão que dropou. Nesse momento. São raras as oportunidades de conseguir fragmento grande. Eu já posso até deixar uma arma. No mais... No mais... Quatro. Uma arma normal. Interessante. Outro gigantão. Esse eu não costumo matar não. Pra dizer a verdade verdadeira. Só que dessa vez eu vou matar. Porque eu tô com bastante bomba incendiária. E ajuda... A derrotar essas... Gosmas. Ei, Gosminha. Tem mais Gosminha lá no fundo. A gente vai ter que usar o poder do Sniper. Olha o poder do Sniper aí, ó. Fazendo a diferença. E tem uma lá no fundo que eu não tô conseguindo pegar. Tá mais no fundo. Eita, nós. Chegou o gigantão. Chegou nossa hora. Acabou agora as Gosminha. Mais uma Gosma aqui. Outra chegando lá no fundo. Importante mesmo é derrotar as Gosma. Pronto. A Gosma foi embora. Você tá livre. Leve e solto. Para lutar contra o gigantão. Ele sozinho não é tão difícil. Como a gente já percebeu. No outro fight. Só que esse parece que tá mais agressivo, não? Não sei se esse tem menos HP que o outro. Vamos ver. Quantas espadadas a gente vai dando. Tá com a unha encravada. E com o Joanete também. É... Tá precisando ir no podólogo. Sapatos de Drang. Grande alma de viajante desconhecido. No outro corpite. O língua pálida. Item essencial para a nossa vida. Armadura de Drang. Manopla de Drang. Esse deve ser o drop do gigantão. Mais fragmento grande de titanita. Para dizer a verdade para vocês. Eu não lembrava que ele dropava isso. Senão eu sempre passava derrotando eles. Martelo duplo de Drang. Armadura de Drang é bem legal. Bem levinha. E é no estilo cavaleiro. Com capa e tudo. Mas... Não vou usar agora. No, no, no. Braseirinho. Lembre-se... De fazer essa parte... Antes... De ir para o telhado da catedral. Porque se você ir para o telhado. Vai cancelar essa parte aqui que eu estou fazendo. Próximo episódio. Provavelmente a gente vai para o telhado. Nesse aqui eu só vou descobrir o final dessa quest. Quer dizer... Essa parte da quest. Aqui dá no começo da área. Lembram? Da portana. E depois vou fazer o chefe. Pegar o itemzinho. Amuleto de duelo. E teoricamente temos a cabeça de cebola aqui. Mas na verdade não é ele. É uma pessoa que enganou a cabeça de cebola. Jogou ele no poço. Perto da fogueira. E... Está aqui se fingindo. Que é a cabeça de cebola. O Sigboard. Ele fala para eu atravessar a ponte. Que lá do outro lado tem coisa boa. Quando eu estou no meio da ponte. Ele revela a identidade. Mais inteligente que uma cebola. Ele se decepcionou. Na verdade é o Pátios. Ele fez a armadilha para nós. Ele achou que o gigantão. Ia vir derrotar a gente. Como a gente já derrotou os gigantes. Então caiu a cara dele. Bom pessoal. É o seguinte. Eu acho que eu vou deixar esse chefe. Para o começo do próximo episódio. Porque esse aqui está ficando muito grande. Eu não quero sair desse padrão não. De tamanho de episódio. Beleza? Aí no começo do próximo. Eu upo o personagem. E já continuo as nossas quests. Provavelmente no próximo episódio. Então vamos derrotar dois chefes. Não vai ter muita escapatória não. É que senão o vídeo vai ficar muito grande mesmo. Beleza pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou. Não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito. Comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nossa gatinha lindalva vai ficando por aqui. E até a próxima. Falou. E... Tchau.